Nerdinhos, tetudos, fãs de... Hoje aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, o convidado de hoje para uma análise em conjunto, pra gente comentar as jogadas dele, é o Slash, Slash da Galil... Chitadão! Chitadão! E aí, Slash, tudo bem? E aí, Ogrão? Tô bem, e você? Já tinha visto umas plays suas em live, estava ansioso para trazê-lo para o canal, junto com os outros Zé Controlão aí, né, que a gente já trouxe, já... RPG, Nano, já saiu, então a gente vê aí a galera que nasceu da Stix, né, junto com o Bulldog, a galera que é brava no controle. Vou dar um play aqui, e a gente faz um bate-bola bem rápido, geralmente durante essas análises em conjunto, não tem tanta falação, igual na análise que eu faço, não tem tantos detalhes, mas tem o input do jogador, que é uma coisa que a gente... que é muito precioso de trazer, né, que é o próprio jogador profissional dizendo que passa na cabeça dele, na tomada de decisão, então fica muito à vontade para trazer os detalhes durante a sua tomada de decisão, para você explicar para a galera. Rotação aqui com o jipinho, né, tem um vante, milhantezinho exportado ali na frente com o carro, e aí, Dante? O Dante não, desculpa. E aí, a gente falou do Dante agora há pouco, né? E aí, Slash, o que você pensa nesse momento? Bom, naquele momento ali, exatamente, eu estava pensando, tem um caminhão ali, eu não vou descer do meu carro para afetar um caminhão, porque eu sei que um caminhão é muito difícil de explodir, se o motorista fizer uma play e deixar o teammate dele cair, dropar em um lado e dropar pelo outro, eu vou acabar morrendo, então eu falei, não, vou guivar esse caminhão e vou fazer outro play aqui. Foi de bola. Normalmente com esse squad aí, que estava um caminhão aí na frente, aí na TV Station, eu acabei guivando, tentando pegar uma posição melhor, e aí a hora que eu peguei essa posição foi a hora que os três desceram do caminhão ali, e aí eu vou fazer uma play bem calma no meu tempo para conseguir derrubar os três. Pode ver que essa foi uma gameplay na Batalha dos Streamers que aconteceu no final do ano, e a nossa tática basicamente era deixar o Nano com o Vieira jogando juntos, um lado do mapa, enquanto eu jogava pelo outro lado do mapa, e a ideia era a principal era sempre assim, bom, desde que o Nano com o Vieira matem o lobby todo de um lado, o que importa é que eu leve de 15 a 20 players. O ideal era que eu levasse de 15 a 15 players e, bom, e aí eu, a jogada é pela frente, aí eu vou tentando reconhecer o terreno aí e vejo que um deles se separaram. Você conseguiu essa meta dos 15 a 20 players? Em todas as partidas, sim. Nossa, aí sim. E aí você ia falar de um aspecto que você trouxe nessa partida, que foi jogar expletado o tempo inteiro, né? Eu acho muito interessante a gente falar especificamente nisso, focar mais nisso, porque a galera nem sempre tem essa noção, né? O ideal para o player casual, principalmente, é jogar em squad e agrupado pela facilidade, enfim, né? Refregue tudo. Como que é jogar expletado? Se muda o seu jeito de pensar? Se muda o seu jeito de jogar? Porque um contra muitos é muito diferente de um contra um, né? E você tá com sua squad 3 contra 3, você mata um e você já sabe que sua squad tem vantagem, correto? Sim. Bom, é inegável que jogar junto com o meu squad, vamos pensar, eu, Nani e Vieira, é inegável que se a gente jogar nós três juntos, é muito difícil a gente perder uma fight. Muito difícil. Porque a gente sabe se posicionar, a gente tem uma vida excelente, a gente tem uma noção de jogo absurda, né? Então é inegável que jogar com eles é muito mais fácil. Por exemplo, eu não vou me preocupar com situações como agora, olha como meu push é lento, ele é bem cadenciado, eu vou tirando informações, enfim. Agora vai acontecer uma play, por exemplo, eu vou me stunar, eu vi que veio mais time em mim, e eu vou ter que usar a pedra como cover, tipo, pensa comigo, se eu tivesse com meus teammates aí, eu ia passar a call e esperar meu teammate trocar esse kill por mim, entendeu? Agora, por exemplo, eu levei dois, tá faltando um, minha gameplay vai estar bem lenta, até eu ter informação de onde tá esse cara, esse cara pode estar pra minha direita, passa a placa, se tiver, procura. Exato, nessa época eu tava utilizando o radarzinho pra ter uma infra, eu vi ele em cima da pedra ali, encontrei ele e consegui levar, e dei um IP e esse squad aí. A sua pergunta lá nisso foi como é jogar espintado, e cara, sim, realmente é bem diferente do que você jogar com o time, mas também, é, eu diria assim que é meu habitat natural, é o que eu mais gosto de fazer, dentro de uma batida de Warzone, é, pô, pegamos um loadout, eu vou pra um lado, meus teammates vão pro outro, porque eu sinto que assim eu tô treinando o meu máximo, em termos de clutch, em termos de individualismo, em termos de noção de jogo, eu sinto que é o meu, é o maior treino possível pra mim. Obviamente que em situações de time, que você precisa estar com o seu time, eu não tô treinando, mas isso deixa pra dias de campeonato em salas privadas, que daí, na semana, a gente dá esse treininho, gaza mais. Mas o splitado, pra mim, é o que eu mais gosto de jogar. E, como você pode ver, a gameplay, ela é sempre um pouco mais lenta, sempre buscando info de onde estão os players e tal, enfim. Show de bola, eu vi, inclusive, a sua mecânica ali na janela, você apoiou a arma e você viu que o cara tava te marcando, você tirou a cara e rasgou ele sem apoiar, porque se você tivesse fixo no mesmo lugar, você ia tomar bala e ia ser derrubado, né? Muito interessante também a calma que você tem antes de começar a atirar e revelar a sua posição, porque, tipo, você tá lutando contra muitos, então você tem que ter a certeza que você tá rasgando pelo menos um, né? Então é legal. E no um contra muitos é muito importante a recomposição. Você matar um cara e você, às vezes, rotaciona, pega um cover, passa uma placa e luta. Você tenta fazer pequenos um contra um, ao invés de bater contra os três de uma vez, né? Exato. Agora, também existe uma tática legal que eu uso quando eu tô splitado, que é, vamos supor que eu tô com um contra três. Eu derrubo um, eu posso finalizar ele, mas eu tô numa posição que me permite não finalizar ele, a ponto de ter uma info de que o cara for ressalir ele, e daí sim eu já vou ter derrubado dois, e o terceiro é questão de tempo até eu derrubar. Ou seja, eu uso o cara que tá derrubado como uma isca pro segundo, e, consequentemente, o terceiro fica a val dessa situação. Que é algo que nós, players casuais, às vezes temos uma certa ansiedade em finalizar o player, pra pegar aqui o logo e pra já ir pro próximo alvo, e não se preocupar em, por exemplo, o player que tá derrubado ficar te marcando, ficar dando caldo de onde você tá, né? Que não justifica quando você tá jogando nesse estilo, né? Achei interessante. É, aí você pode ver que nessa casinha aí eu vou ficar bastante tempo nela, porque muitos do vídeo vão pensar, nossa, mas ele só fica esperando algo do tipo, é que assim, era o campeonato mais importante que eu e meu time tinha jogado até hoje, que era, e valia, pô, valia muita coisa, não que temos de dinheiro, mas temos de, sabe, a gente tá refletindo a Sensei, a gente tá com o time... Credibilidade e tal, noção, é o torneio oficial da Activision, final do ano, era o último do ano. Exato, e a minha, e o que eu precisava é de 15 a 20 kills, então eu tô com 10, tem 68 vivos, mano, eu vou manter minha cama, vou deixar o nano com o Vieira lá soltar um vante pra mim, vou deixar o nano com o Vieira, matar o lobby todo, e vou fazer minha play com calma, aquilo que eu sei fazer, que é entrar num trabalho sujo, é, sabe, farmar killzinha por killzinha. Mas tem que ser sujo, solo, assim, tem que ser o mais sujo possível. Eu até achei interessante, você falou do radarzinho, né, que aqui você tá até coletando informação interessante do meliante, provavelmente abaixo, esperando, parado, né, porque o cível é tão importante, né, diga. Nesse momento eu tava ouvindo ele, e eu não sabia reconhecer se tava embaixo, em cima, só que daí eu ouvi um barulho de pedra, e pedrinha tá até em cima dessa casa. Aí foi a hora que eu vou checar ele aqui, aqui em cima, vejo que tá ali, tava um rato dele. Pedrinhas tá em cima? Caramba. Sim, tem umas pedrinhas, e pelo fã você reconhece. Nossa, mas aí o cara foi vítima demais. É, ele foi muito vítima. Essa foi a jogada que você falou, do Neves? Não, a jogada, ela vem cada vez. Eu vou, beleza. Primeiro eu vou acabar morrendo, enfim. Mas é interessante, que nessa hora, eles estavam, tipo, já comentando lá, e, é, a minha frieza, que é, tipo, eu não demonstro reações em nada, de que eu tô jogando, eu sou muito frio jogando, eles comentavam também sobre o fato de eu estar expletado sozinho. Nessa hora que você olha pro lado, você olhou pro chat da live? Não, é, eu dou uma olhinha pro lado, sempre pro mapa. Entendi. Em dia de campeonato, eu nunca olho, eu nunca... Você não deixa o chat on, entendi. É, é uma coisa interessante, é isso aí. Aí vai ser uma parte da gameplay minha, que, bom, eu vejo, tô com 13 kills, eu vi que tinha um squad aqui pra baixo do morro, eu queria puxar eles, vou pegar uma info deles, e vou acabar morrendo daqui pra frente, porque eu acabei errando em ficar muito tempo dentro de uma casinha aí, vocês vão ver agora. Eu vi esse squad lá, vejo que eles estão com caminhão, e falei, provavelmente o rotate dele vai ser pra loja, foi o que eu pensei. Vou tentar matar um ao outro pegando algum vant, alguma coisa na loja, e faço a play. Acabou que, acabou dando errado também de outro squad que veio por baixo. Entendi. É, essa coisa não, muitas vezes não dá pra prever, mas o posicionamento e a leitura de jogo foi interessante, né? Tipo assim, ok, os caras estão no caminhão, não vou atirar agora, não revelo minha posição, mas é por ali. É pela loja, você teve a condição de rasgar ali, mas estava um pouco longe também, né? Segurar spray, rasgar tanto assim, não é tão prático, e aí você está encaixotado. Sim, sim. Com encaixotado, os caras estão te ruxando, muito provavelmente. Vou tentar fazer, é, eles estão lá embaixo, eles não vão me puxar agora, e aí que cometi o erro. Bom, tem dois squads do meu lado, eu preciso, eu não posso ficar no meio deles, tá ligado? Só que nessa hora, na minha cabeça, não acabou não pensando nisso, eu fiquei, realmente optei por ficar no meio dos dois squads, é, e eu vou acabar tomando logo, logo. Esses caras que estão embaixo, eles vão me puxar, vão... E são três, e sabe onde é que você está, sabe onde é que você está, e você está marcado por três, é foda? Então, eu acredito que eles tinham noção de onde eu estava, porque se você, é, eu lembro que soltaram o EV nessa hora, e eu não jogo com ghost. Nossa, dois de fogo. Ah, eu levei dois, consegui finalizar um, mas veio um outro. Concussão, brincadeira. E hoje você joga ainda splitado, com radar ou com concursiva? Não, hoje é com concussão. É, em específico, nesse dia, eu estava testando, é, nessa semana, eu andei testando um pouco a, o radarzinho, e vi que estava valendo a pena para essas situações, mas, eu acabei sofrendo muito estando sem radar ultimamente, e, para mim, agora, o que vale é mesmo a stun, tá ligado? Eu consigo fazer melhores plays com a stun, é, recomendo muito. O concursiva é foda, velho, o radar é bom, mas a concursiva é, é, pera, eu não costumo falar que o negócio é quebrado, porque, quebrado é quando está bugado, é quando não funciona, como deveria, mas a, a stun, ela é feita para ser assim. Eu acho que, inclusive, a stun, ela, ela deixa o jogo mais casual, porque você, se você acerta uma stun, o cara pode ter a habilidade que ele quiser, ele não consegue mexer no controle. Então, um player que tem um de KD, pode matar um cara que tem set de KD, facilmente. É, exato. Eu, eu entendo, que o jogo mantenha esse aspecto, para deixar o jogo casual nesse sentido. Mas, eu não concordo. Se, se o jogo fosse meu, eu nerfaria a stun. É, o, foi um, aconteceu um negócio legal do Gulag, ele, que, quando, eu estava no, aí, eu perguntei para meus teammates, se cair com a E0 a C, e ele falou, não, continua solo, que está boa essa partida. Eu vi a call deles, e fiquei só. Um, um negócio legal que aconteceu, no Gulag, aí, é que o, eu estava abrindo a pontuação de kills, bem rápida, e já fechando. Aí, o nerf falou, o slash, abre essa pontuação, deixa a gente ver. E, tipo, foi no timing, deu a abrir, e deixei eles ver, sabe? Totalmente aleatório, sabe? E, deu certo, foi engraçado. Bom, eu volto, pego de novo a minha classe principal, nesse dia, que era a Diamante, e a minha arma preferida, né? Que a minha mão, ela virou, ela virou carrapeta na minha mão. Aliás, o sprayzinho de Galil do slash, é coisa que vocês precisam conferir. E, e o seu porc vermelho aqui, é o reabastecer? Não, é o alerta vermelho, no caso, não? Aí, eu alerto. Reabastecer não faz sentido com o radar. É, exato. Aí, e outra coisa, eu vejo que hoje, o reabastecer não faz nem mais sentido, porque, é, eu encontro no alerta vermelho, a melhor opção de um porc, e essa é a jogada que o Neves vai, vai narrar, daí depois eu, beleza, eu vou aumentar o volume aqui, pra gente curtir. Entra igual, dá pra vida. Vamos curtir aqui o slash, na voz do Neves. É isso aí, ó, então a Alice trazendo a dica, puxou ali, agachou, puxa a mira, abre a porta de quina, dá uma olhadinha devagarzinho, sem fazer muito barulho, e vai buscando suas eliminações. Já arremessa a Sentex lá pra trás do muro, hein? Já buscou, não vou rimar, aparece por aqui, rasga do deitor, já o primeiro, cara, como joga solo e joga liso, hum, escondido atrás do toco, levantou, acabou a munição, acabou a munição, acabou a munição, vai recarregar aqui atrás, tem mais um jogador no caso, jogaram uma concursiva, não conectou, ele dá a cara, sabe que o cara tá ali, puxa mais uma vez, meu Deus do céu, meu Deus do céu, olha o que faz o slash, fruta que caiu, como dá bala com essa galil, sensacional, se você puder voltar, pra uma parte em que eu tomo um spray, e deito debaixo de uma pedra, claro, e acho que isso é o que diferencia muito, a sua decisão em game, na hora que eu vou tomar esse spray, você pausa, que foi tipo, uma questão de milissegundos, até eu decidi, eu pensar o que eu devia ter feito, sabe, eu vou, eu vou derrubar um cara aí, eu vou tomar um spray de um, e eu vou deitar na pedra ali, na hora que eu deitar na pedra, você, você pausa, eu tive a impressão, que você ia de base ali, é, então, exatamente, ó, tive a impressão, que você ia de base, aí o cara vai me rasgar, tá, esse é o exato momento, que você separa, é, um player casual, de um player, entre aspas, pro player, e é, nesse exato momento, eu falei, daqui eu não saio, é, tentando de saboar nada, a hora é minha vida, eu não saio, eu juro pra você, nessa questão de milissegundos, eu pensei, a minha única chance, é gastar essas oito balas de galil, no inimigo, tentar arrancar a placa dele, ou tentar assustar ele, a ponto de ele parar de tirar em mim, foi o que eu pensei no momento, e foi exatamente o que aconteceu, eu consegui rasgar o cara, a ponto de, cara, mesmo que eu rasgasse ele ali, se ele continuasse retirando, ele me matava, sim, mas ele, eu assustei ele, ele acabou tirando a mira, foi um erro dele, sabe, não continuar tirando em mim, mas foi exatamente o que eu pensei, bom, agora, agora, ou eu refaito ele, ou eu morro aqui, então, ah, vou refaitar ele, refaitei, e aconteceu exatamente o que eu, tava torcendo, pra que fosse acontecido. Muito foda, velho, muito foda, é, você quebrou o colete, e tirou a cara, aham, perfeito. Nossa, muito foda. E foi o que eu ganhei tempo, pra conseguir passar duas placas, e carregar a galil, e com 45 balas que eu tinha, rasgar os outros dois. Muito, nossa, show de bola, e tudo, e o sprayzinho na altura da cabeça, velho, maravilhoso. Inclusive, é, o SlashM comentava que tinha uma jogada assim, eu falei, velho, eu vou deixar na narração do Neves, pra galera do YouTube entender um pouquinho do trabalho dos Kessers também, porque muita gente, acha que não tem técnica, não tem química, não tem combinação, não tem treino, que é só, né, ah, seu trabalho é fácil, você senta lá e fica falando, não, não é assim, né, e o Neves especificamente, ele traz uma emoção muito legal, é o famoso Capricha, que é o Eternizo, e o Slash, fruta que caiu, nessa jogada aí, rasgou todo mundo, velho, realmente, brabíssimo, e aqui você já tá com 19 kills, você já tá cumprindo o seu objetivo, você tá ficando mais tranquilo, né? Sim, sim, pra mim era tranquilo, agora a minha ideia era, bom, o que vi agora tá sendo muito lucro, eu tenho certeza que eles fizeram uma parte deles, essa partida aqui tá sendo big pra gente, você pode ver que eu nem tô olhando muito as kills, aí eu tô mais ou menos com uma noção, porque toda hora o nome deles tá aparecendo na tela ali, ou seja, eles estão aipando enquanto eles podem, eu tô fazendo a minha parte, e é isso, vale citar também que uma coisa muito boa que a gente faz, é Vant toda hora, você pode ver que se não é meu Vant, é Vant deles, pode ver, o Vant deles agora, a gente fica o quê? nos próximos 10 segundos sem Vant, e depois já atualiza, sabe? O que torna esse meu radarzinho um pouco quanto inútil, sabe? Porque eu tenho dois teammates bons que estão sempre matando, estão sempre pegando dinheiro, não sempre botando o Vant, ou seja, ele fica meio inútil, podia estar usando mais turco, podia me facilitar. Aí é uma hora que eu tenho calma, que eu vejo, bom, o gás tá fechando, por que que eu vou arriscar essa gameplay nossa, que tá big, eu vou só esperar, e eu só espero eles virem, e... acabei rasgando um, os outros dois conseguiram me dar uma rasgada, eu tive que recuar, mas... Isso aí que você falou do radar faz todo sentido, inclusive, o radar do meio do jogo pra frente, a partir do momento que cai a segunda caixa, principalmente, né, que é a safe número 5, mas assim, tem uma caixa comprada na loja, tem uma caixa logo na primeira safe, os caras já pegam ghost, e o radar fica parcialmente inútil, eu falo metade do jogo pra frente, porque assim, alguns jogadores caem, volta do Bulag, mas na metade do jogo pra frente, é tipo, com a certeza que eles vão ter puxado ali, o segundo loadout, e puxado o ghost, então, é uma desvantagem também do radar. É, eu queria gostar também de dizer uma coisa, tá vendo o nome do nano, tem uma estrelinha, certo? Uhum, perfeito. Essa estrelinha, tava no meu nome, antes de eu ir pro Gulag. Uhum. O que isso significa? Você é o líder do esquadrão. Perfeito. E uma vez que você é o líder do esquadrão, a caixa, a caixa do jogo, ela sempre vai cair do teu lado. Ah, é? Isso é uma tática que a gente usa, sabe? Eu não sabia disso. É bom, já com o slash, já com o slash que tá splitado, ele é o player que, consequentemente, mais precisa de uma caixa perto, ou de um segundo perk perto dele. Então, como ele é o cara que explita já do nosso time, vamos deixar ele sempre como capitão do time, e, consequentemente, facilitar pra ele. Tanto é que você vê que, quando eu fui pro Gulag, eu voltei, a caixa tava ali perto de onde eu tava. Show de bola. E esse spotzinho que você já abriu pra lá, né, velho? Spot safado. Eu já imaginava. É o lugar, talvez, mais perigoso ali de você tomar pelas costas, né? É, exatamente. E você pode ver que aquele cara tava me enganando no Vant, por isso que eu já me entrei mirado nele. Show de bola. E, ó, outro detalhe, mesmo detalhe, o Vant toda hora, sempre comprando e atualizando. Aí, é uma hora que eu já olho e falo, não, a gente tá com 23 kills, tem 11 vivos pra 6 times. Uma média aí de 2 pra cada time. Vamos cadenciar a play, vamos fazer a nossa parte agora. Quer dizer, vamos só fechar essa partida, porque a nossa parte a gente fez, sabe? Então, você vai ver, tipo, uma gameplay um pouco mais lenta agora, pegando info, porque... Por que eu tô coando toda hora com o Quadriciclo? Pra pegar info do Vant, tá vendo? Você falou da play mais lenta, porque provavelmente você vai colar um pouco com o seu time agora, porque é interessante também, levar a vitória, né? Sim, eu vou colar com o Vieira, enquanto o Nano foi no outro lado do mapa e não tava conseguindo sair no momento. E, enfim, daí a gente acabou... Ele vai acabar morrendo, mas eu e o Vieira, a gente vai conseguir fechar essa partida. A Galilzinha, eu acho muito interessante a gente falar, né? Porque o pessoal te tem como referência da Galil. E sempre que eu faço o tier list no canal, eu não coloco a Galil no tier mais alto, no meta. Porque a Galil, ela tem multiplicadores ligeiramente piores do que a Hamstead e do que hoje a FAAQ também. Então não tem como você colocar no mesmo tier. Mas, é difícil você controlar o spray de Hamstead no controle. A FAAQ hoje tá até ok, o spray dela é um pouco caótico, mas ela é uma arma um pouco mais pra curta distância. Agora, no controlão, você, através dos analógicos, você consegue colocar com constância, né? O input pra baixo. E o Slash já tem o dedinho exatamente no lugar onde o spray da Galil puxa. Então você vê que o spray de Galil dele é perfeito, é um laser. Nesse contexto, né, a Galil, mesmo sendo, mesmo eu dizendo, assim, que não é meta, não significa que a arma, né, não tendo os melhores status de todas, ela não vai ser boa. Você vê o Slash rasgando facilmente 25 pessoas usando Galil. Se você gosta da Galil, jogue de Galil, né, mas ela é ligeiramente abaixo de outros rifles que saltam aos olhos como notáveis, né, Slash? Exato, exato. Eu só não jogo de Hamstead, porque eu não consigo, cara. Pra mim é muito difícil, cara. Nossa, Slash, mas você, é... tem não sei quanto tempo de FPS, não sei quanto tempo de Arizona, cara, não consigo. Hamstead, pra mim, é meu counter, sabe? Pra mim... Bom, nessa hora aí, você vai ver que eu vou dar um spray de 122 metros com a Galil, e nesse momento eu tô pegando o Info. Eu eliminei a... Tipo, não tem nenhum squad pra trás da gente, tem um squad pra esquerda do Vieira, e o outro atravessando. Foi essa hora que eu dei um spray de 122 metros com ela. E é disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. Não interessa se o seu rifle tem um multiplicador de dano um pouco menor, se você vai acertar todos os tiros. Que se ele tivesse de Hamstead, ele não acertaria, provavelmente, né? E agora o Slash mexeu, porque ele tá igual uma estátua, ele tava igual uma estátua o jogo inteiro. Aí ele mexeu, a gente sabe, a gente soube que ele tá vivo, né? Cara, que jogada maravilhosa. Obrigado pela sua presença. É... Como eu tava falando com o Slash no começo do vídeo, são jogadores que têm menos, vamos dizer, visibilidade, né? São jogadores que não tiveram essa catapulta toda, assim, de fama. Porque no primeiro ano, o Senculeira ganhou absolutamente tudo, né? E nós tínhamos como astros, assim, o Nino, o Tony e o Snarf. Mesmo eu já conhecendo os meninos, já jogando junto com eles, já trocando uma ideia, os caras humildaços, tranquilos, trabalhadores e tal. A comunidade não reconhecia esses caras tanto. E agora a gente tá vendo um crescimento, tanto em qualidade de jogo, quanto em quantidade de torneios, lobbies fechados, outras circunstâncias que colocam esses jogadores num patamar bastante interessante. Então, é... Muito legal trazer o Slash pra vocês, pra que vocês que não conhecem, conheçam. Ele é streamer também. Ele interage, troca ideia. Muitas vezes você indo na live de um streamer que é um pouco menor, você consegue a atenção que você deseja. Você consegue discutir o loadout, que você quer discutir. Você consegue falar sobre um perk que você queria falar. Você consegue tirar dúvidas como, sei lá, ser um profissional. Você, seguindo o criador mais de perto, você tem um pouco mais de intimidade, né Slash? Exato. Até você já falou pra mim, uns dias atrás, que eu respondo muito o chat no meio de uma gameplay. que eu gosto muito de atender a demanda daqueles que colam na minha live pra tirar uma dúvida ou pra pedir um salve ou pra poder ter um mínimo de contato comigo ou com pessoas do meu nível, sabe? E até você falou, não Slash, no meio da sua gameplay, mostra a sua gameplay, rasa os caras. Aí no meio termo... São pequenos ajustes, né? Coisa de streamer aí. Deixa as suas redes sociais e o nome dos seus canais pra quem quiser te seguir. Bom, a minha Twitch, ela é... É o meu nome Slash, só que tem um N antes, porque... N-S-L-X-S-H. Isso. Tá aqui na sua tela. O meu Instagram, o meu Twitter é D-S-L-S-H. D-T-H-E-L... Não, desculpa. T-H-E-S-L-X-S-H, rapaziada. É isso aí. Muito obrigado pela presença, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro, o nosso conteúdo é diferente. tchau, 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 tchau.